O trabalho do governo para recuperar a economia e os avanços já conquistados foram os temas da palestra do ministro da Fazenda Henrique Meireles no encontro com executivos de 120 empresas e cerca de 1.100 investidores brasileiros e estrangeiros em um hotel da capital paulista. O ministro explicou que o país ainda vive sob o efeito de dois anos de recessão causada pela crise mais aguda da nossa história, mas que alguns indicadores começam a mostrar os resultados dos esforços feitos pelo governo federal. Nós já vemos indicadores importantes da atividade econômica que já está reagindo. Alguns itens, como por exemplo, consumo de energia, que já começa a reagir, o que é um significado claro de que a economia começa a reagir, como por exemplo, transporte de carga nas estradas, medidas por pedágio e resumo. Tem uma série enorme de indicadores que mostram que a economia brasileira começa a reagir. Segundo Henrique Meireles, há muita gente interessada em investir aqui no Brasil. E as reformas apresentadas pelo governo federal, algumas já aprovadas, têm dado mais segurança e confiança a esses investidores. A PEC do teto foi fundamental, foi um grande sinal de mudança sobre o Brasil. O risco do Brasil caiu, a confiança no Brasil aumentou, e nós estamos vendo aí a Bolsa de Valores subindo, o dólar caindo, tudo isso, agora a inflação caindo, tudo isso mostra que a economia brasileira está caminhando na direção certa. Sobre a dívida dos estados, Henrique Meireles disse que o projeto do governo foi feito de forma muito criteriosa, para resolver o problema, e usou o caso do Rio de Janeiro como exemplo. O que está ali é para resolver o problema do Rio, isto é, com cortes de despesas, com aumentos de receita, seja de impostos, seja de contribuições, etc. Assim, com suspensão de pagamento de dívidas, e com a possibilidade de privatizações, como é o caso da companhia de saneamento, e também de cessão de outros bens ativos futuros do Estado, como é o caso dos royalties que o Estado recebe pela exploração do petróleo, e resolve tudo isso, visa ter um plano que é o justo e o correto para resolver a situação fiscal.